Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Censuramento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre censuramento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censuramento Remoto. Professor Gustavo Ferreira e eu. E hoje nós estamos chegando ao nosso décimo segundo episódio da nossa minissérie. Será que a gente pode chamar de minissérie? De processamento de dados SAR, né, Gustavão? Tudo bem? Falei, cara. Beleza? É, gente, eu, assim, não aguento mais falar de SAR. Não, mentira, eu estou brincando. Vamos mudar, vamos mudar. Não, ainda faltam dois. Falta dois ainda. Cara, assim, foi conteúdo para um ano de podcast, de qualquer estratégia que a gente tenha. E foi até uma pergunta, né, que fizeram esses dias para mim lá no Instagram. Eu compartilhei com o pessoal. Uma pergunta não, na verdade, o pessoal estava elogiando o trabalho, estava gostando da série e tal. E eu falei que, cara, foi um dos trabalhos, né, ultimamente, que mais me deixou feliz, assim, porque é muito próximo do que eu estou atuando, né, academicamente falando. E tem toda a questão de divulgação em si, né, que é um, infelizmente, um calcanhar de Aquiles, assim, nessa área, aqui no Brasil, né. A gente estava comentando no backstage aqui, que se você entrar em qualquer motor de busca de artigos científicos e clicar no tema SAR, você vai ter uma porrada. Mas só artigos do pessoal de fora do Brasil. Então, aqui ainda está muito pouco, sabe. E a gente ainda comentou que, cara, o Sentinel 1 está aí popularizando o negócio desde 2016. Então, já tem muito tempo que ele está aqui. Em julho de 2014, a gente já tinha dados do Sentinel 1. Sim, que era mais pulverizado, mas tinha, né. Então, assim, já passou da hora do pessoal botar a mão nisso, entende? E aí, essa preocupação junto com essa questão de eu estar atuando nessa área diariamente, que, sabe, me motivou a trazer desde o simples lá, do entendimento mais geral. Comparação ótico, SAR, né. Exatamente. Até, cara, o mais profundo que a gente conseguiu ir aqui no contexto do podcast. E ainda que no podcast a coisa tenha ficado em um certo nível de profundidade, nos posts a gente ainda consegue descer mais, né, a nível de aplicação. Então, assim, eu acho que estamos terminando de construir uma coisa muito bacana, muito legal, que eu espero de coração que todo mundo utilize, sabe. Esse negócio vai ficar para vocês. Então, se tiver alguma dúvida sobre algum conceito, alguma aplicação, ou quer alguma sugestão de artigo, volta aqui no episódio, sabe, vocês têm a série inteirinha para degustar na velocidade que vocês quiserem, para, anota o que não sabe, algum nome que a gente falou que você não sabe. E outra coisa, você pode perguntar sobre essas coisas diretamente para nós. Exato. No Instagram, enfim. Então, assim, eu estou bem animado, não só com o evento, com o lançamento de turma nova, mas com essa possibilidade de poder divulgar esse conteúdo em português, né. Que a gente sabe, todo mundo aqui, né, tem certas limitações com língua estrangeira. Isso não é, entendeu, não é um tabu e você não tem que ficar envergonhado. Não é um privilégio, né. Cara, tem gente que eu conheço que, cara, o cara é pós-doc, não sei o que, e não tem as manhas de falar, de desenrolar em inglês, né. Então, ainda tem dificuldade. Isso é normal, é comum aqui do Brasil, tá. Então, assim, eu acho que a gente popularizar e trazer esse tipo de conhecimento para a nossa língua, né, e tentar não só traduzir literalmente, mas colocar em termos que sejam mais palatáveis para o brasileiro, é extremamente válido, sabe. Isso abre muitas portas, não só em termos da própria pessoa entender, mas até mesmo dela conceber uma aplicação daquilo no trabalho dela, seja acadêmico ou no mercado, enfim. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né. Então, já foram 12, terão mais dois, aí a gente vai tratar. E ainda vai ter um outro especial, depois do lançamento da turma, depois do nosso seminário, né, que isso também é uma outra questão, que estamos mudando um pouquinho o caminho do evento de lançamento, né, ao invés de workshop, masterclass, não sei o que, que é muito bacana também a gente se amarra em colocar a mão na massa ali, falar com vocês em tempo real, assim, sabe, sem nenhum delay. Mas a gente está modificando o evento por conta dessa falta de conhecimento do pessoal. Exato. Então, a gente quer trazer um formato de seminário, vamos apresentar para vocês as questões de potencialidade, o que que pode ser feito, é claro, num escopo mais delimitado, que é monitoramento de degradação no ambiente amazônico, tá. Exato. Mas o nosso intuito é esse, é trazer nesse formato mesmo mais aberto de exposição, um formato mais expositivo. Lembrando que quem quiser vai poder acessar os códigos lá que a gente fez para a metodologia, tem os posts também, o pessoal que é da interface gráfica, a gente pode colocar o XML do Graph Builder, do Snap, sem maiores problemas. Mas a ideia é expor. A ideia é que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai falar em termos de conceitos mais básicos e as potencialidades, né, no caminho das aplicações aí. Então, tenho certeza que vai ser muito legal e eu tô muito ansioso para esse momento de interação com vocês nesse novo formato, né, que vai ser assim. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, aproveitando que, mas sabendo que a gente está, né, numa transmissão para rádio, né, para podcast, para áudio, mas eu vou, eu tô apresentando aqui um print de tela de uma pesquisa que a gente rodou recentemente para entender por que que as pessoas têm tanto receio, né, com relação ao dado SAR. E a gente perguntou, primeiro a gente perguntou se as pessoas usavam o radar nos seus trabalhos e a gente teve, tanto Gustavo como eu, uma resposta muito aquém do que a gente imaginava. Como a gente conversava no backstage, a gente tem dados do Sentinel-1 disponíveis a partir de julho de 2014. Então, a gente tá falando aí de praticamente, a gente tá caminhando para nove anos de disponibilidade desses dados, né, tivemos um problema com o Sentinel-1B em 2021, no finalzinho, né, 23 de dezembro, e desde então, a gente tá trabalhando com o Sentinel-1A e a gente resolveu entender por que que pouca gente utiliza os dados. E aí a gente rodou essa pesquisa na qual a gente perguntou, você não usa radar por quê? E aí nós oferecemos três opções, porque isso é norteador para a construção do nosso episódio. E a gente chegou aqui a três opções, a primeira, nunca estudei radar, porque a gente conversando, Gustavo e eu, a gente percebeu que realmente você não tem disciplinas que envolvem radar na graduação. Na pós-graduação, muito pouco. Se a gente pensar em termos de universidades, são poucas as universidades que contemplam essa temática nas disciplinas de pós. Eu falo porque nós somos um dos maiores fornecedores de disciplinas na área de censureamento remoto dentro da Universidade de Brasília. Praticamente todos os cursos que trabalham com censureamento remoto vêm ao Instituto de Geosciências para ter aula com a gente. Eu tenho feito um esforço muito grande de, a cada semestre, oferecer uma coisa nova para suprir essa carência que existe dentro do ambiente da Universidade de Brasília. Então, nunca estudei radar. Não conheço o potencial. Isso é um fato. Se você nunca estudou, às vezes você não tem noção do que que você pode fazer. O que as pessoas normalmente perguntam para a gente? É verdade mesmo que radar não sofre efeito de nuvem? Eu posso fazer classificação? Eu consigo trabalhar com modelo digital de terreno? Coisas básicas e, muitas vezes, as pessoas não têm essa noção. E uma parte também tinha como opção, tentei, mas tive dificuldades. Principalmente porque o desenvolvimento dos módulos, principalmente em interface gráfica no Snap, para uma popularização de processamento, é algo mais recente. A gente, claro, o Snap é o Sentinel Application Platform, foi desenvolvido para isso. É o melhor software hoje, sem dúvida, de código aberto e software livre, que a gente tem para processamento de dados, SAR. E aí, quem está assistindo o vídeo, está vendo os resultados, mas a gente precisa dizer, 74% nunca estudou radar. 4% não conhece o potencial. E 22% tentou, mas teve dificuldade. Então, é interessante, porque é algo que tem uma potencialidade enorme. Estou vendo as discussões. Vou parar aqui o compartilhamento. Bom, visto isso, então, lembrando as pessoas, dia 6 de março temos o nosso evento. O link a gente vai disponibilizar na descrição. Eu vou colocar aqui no texto. Acabei me esquecendo aqui de pegar o link, mas vou disponibilizar aqui, para a gente pegar o pessoal e divulgar, para que as pessoas se inscrevam. Vai ser um evento, um seminário, como o Gustavo salientou, um seminário gratuito, em que as pessoas vão poder se inscrever e participar dessa discussão, usando a lógica do monitoramento dos sistemas amazônicos, da área da região amazônica, os processos de degradação que ocorrem e que são mais difíceis nessa época do ano, principalmente em função da disponibilidade de dados reduzidos em termos de dados sem cobertura de nuvens. Então, é uma possibilidade da gente explorar um pouco a potencialidade do radar, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade ainda, que não conhecem como funciona, para poder trabalhar esse tema com um pouco mais de compreensão, percebendo potencialidades. Maravilha. Então, hoje nós vamos falar sobre as aplicações dos dados SAR, no caso, os dados de índices de vegetação SAR, para a gente poder... Fechar o assunto. Exato. Exato. Poder fechar o assunto. E o legal, nesse caso, é que a maioria dos artigos que a gente vai utilizar aqui, se não todos, eles são os artigos que originam os índices. Então, à medida que o cara vai lá e pensa num índice, pensa numa relação matemática, lógico ou matemática, para calcular um índice, ele já aplica aquilo em algum lugar para ter alguma espécie de validação. Muitos deles possuem dados coletados em campo de variáveis, atributos biofísicos, biomassa, o soil moisture também, enfim, quantidade de água na vegetação. E acaba que a maioria desses artigos, eles possuem um padrão, que é essa correlação entre o índice que eles estão propondo e esses atributos biofísicos. E aí vocês vão encontrar muitas semelhanças quando forem ler aqui os artigos que a gente vai trazer. Eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, porque eu estava buscando o link para colocar aqui embaixo, para a inscrição do evento, que é geocensor.com.br barra radar traço descomplicado, traço inscricau, ou inscrição sem o cedilho e sem o tio, traço ytb, que vai ser no YouTube. Então, geocensor.com.br barra radar traço descomplicado, traço inscricau, traço ytb. Isso vai estar no link também da descrição do episódio, para você clicar e se inscrever e participar com a gente no dia 6 de março, às 20 horas, no evento sobre degradação na Amazônia, a potencialidade do sistema SAR para esse tipo de análise. Então, vamos começar, Gustavo. Eu acho que a gente pode começar pelo artigo principal, ou o primeiro artigo, que é o artigo do Kim e do Vanzil, sobre o Radar Vegetation Index. Eu vou compartilhar para facilitar a vida das pessoas que estão... Quem estiver vendo aí... É, para a gente ter uma compreensão, ele é do Transactions on Geoscience and Remote Sensing, do I3E, com uma publicação de 2009, chamado A Time Series Approach to Estimate Soil Moisture Using Polarimetric Radar Data, ou uma abordagem de séries temporais para estimativa de umidade de solo, utilizando dados de radar polarimétrico, utilizando dados de radar polarimétrico, Zoukin e Vanzil. E aí tem aqui o artigo. É, aí foi basicamente, utilizando banda L, isso é importante, dados quadpol, até porque o RVI, inicialmente, ele é pensado para quadpol. E o interessante aqui é que as pessoas costumam pensar naquela questão da constante dielétrica, de você extrair a constante dielétrica com base nos dados de radar. Na verdade, a constante dielétrica, assim como o próprio nome diz, é uma constante, né? Então, as propriedades dielétricas que serão inferidas via censuramento remoto por micro-ondas. Mais especificamente, esse conteúdo hídrico nos alvos, porque a água tem um papel muito importante, não só no censuramento remoto por radar, mas também no censuramento remoto óptico. No óptico, basicamente, atenua-se o sinal. E aqui, ela vai ter um papel importante relacionado à estrutura daquele alvo em que ela está inserida. Então, se você tem, por exemplo, uma vegetação ali numa altura, um pouquinho acima do solo, que tem vários, vamos supor assim, vários galhos, como se fosse um mangue, aquelas raízes assim para fora e tal, e ali está sempre permeado por água, você vai ter uma resposta, que geralmente é uma resposta alta, um retroespalhamento alto para o seu sensor. E isso vai um pouquinho na contramão do óptico. No óptico seria o quê? Se tem muita água, esse negócio vai vir um pouquinho mais escurecido, vai vir mais próximo do preto. E aí, utilizando essas relações entre estrutura e conteúdo hídrico, você consegue, e a polarização, além de outros parâmetros, como, por exemplo, um ângulo de incidência, você consegue inferir, e no caso deles aqui, é estimar esse conteúdo, o chamado soil moisture. Então, você tem... Inclusive, você tem... Acho que no próprio Snap, você tem uma ferramentinha que estima isso daí, existe uma equação mais generalizada para você fazer essa estimativa. E aqui, no caso... Eu queria só fazer um... Eu queria só fazer um... Eu queria só pontuar uma questão. Eu compreendo essa questão, né, desse comportamento elétrico que a gente tem da superfície, e por ser uma constante, ela não deveria ser tratada dessa forma. Mas eu vejo muito, pelo que há muito estudei e venho retomando essa questão, é que você, por ter um ambiente mais seco, você está num momento em que a sua constante de elétrica é baixa. Sim. Né? E que isso pode mudar se você molhar esse solo, se tiver uma precipitação, por exemplo, sobre o docel, que aí você passa a ter uma alta constante de elétrica. E aí, uma coisa que é interessante, porque quando a gente trabalha, por exemplo, com radar de penetração de solo, fazer uma analogia, que é um radar, né, você tem um processo de perda de sinal quando você encontra a água, né? Então, você tem a propagação e você tem uma atenuação desse sinal de forma que ele praticamente desaparece. Então, você fica com a marca ali de onde está o lençol, onde tem um vazamento, uma coisa assim, isso em termos de geofísica rasa. E é interessante, porque essa constante de elétrica, não é que o sinal vai sumir, mas ele vai funcionar como se fosse um espelho. Uma barreira, né? Ou uma barreira à penetrabilidade, né? Então, essa onda que normalmente vem e penetra no docel, atinge o solo, dependendo do local, se for um local seco, uma onda grande, você tem aí metros de profundidade. A gente tem aquele exemplo clássico do paleocanal do Rio Nilo, visto numa missão SIR, uma Shuttle Image Radar, com a C, que permitiu isso, essa visualização, você cria uma barreira a essa penetrabilidade. E aí você tem um retorno alto. Então, é comum a gente ver as áreas que tiveram precipitação sobre o docel que ficam mais claras, né? E aí a gente começa a pensar nisso, porque uma das coisas interessantes, que talvez respondam um pouco daqueles vinte e poucos por cento, vinte e dois por cento, que tentaram e não tiveram êxito, é que às vezes coisas iguais funcionam de forma diferente no radar. Ou seja, é docel e é docel. Só que um é um docel mais seco, o outro é um docel que acabou de ter uma precipitação sobre, né? E às vezes coisas diferentes têm comportamentos iguais. Então, essa compreensão do comportamento elétrico é extremamente importante. Eu parei aqui no artigo do Vanzil, só para o do Kim, do Vanzil, na equação do RVI aqui para a gente. Eu parei na página em que eles apresentam os valores de como calcular o RVI a partir do coeficiente sigma para cada uma das polarizações. Mas diga, eu te interrompi, desculpa. Não, essa é... É, só para fechar que uma coisa são as propriedades dielétricas e outra é a constante em si, né? Então, constante é a constante, vai depender do material. Então, inferir o valor da constante com o radar é um pouquinho complicado. Mas as propriedades vão influenciar diretamente na nossa resposta. E aí, sobre a página, é muito legal o que está abaixo da equação. A equação, ela é bem simples, é oito vezes o HV dividido sobre a potência total. Acho que eu falei sobre isso na aula passada. É, na aula passada. No episódio passado. Que aqui nós temos a potência total retornada é a soma do componente HH do VV mais duas vezes o HV. Esse duas vezes o HV ele vem de uma coisa que chama teorema da reciprocidade que aí é entre o HV e o VH. O VH. Então, uma coisa pode equivaler a outra e é por isso que você coloca duas vezes HV. É claro que não é só isso, tá, pessoal? Mas é porque é bem gigante o negócio e não cabe aqui ao momento eu ficar detalhando isso. Mas é basicamente isso, né? Oito vezes o HV dividido pela potência total retornada. E aí ele detalha os valores do tipo acima de 0,35 em locais onde o RVI estava acima de 0,35 o nível de biomassa ali no na área de cultivo de milho, né? Eles foram sempre maiores do que 2,5 quilos por metro quadrado. excetuando um pontinho no local inteiro ali que tinha um pico, né? Era um outlier que estava por volta de 7 quilos por metro quadrado. 7 quilos por metro quadrado. Isso com dados aqui tem esse parâmetro é muito importante para esse cálculo, né? Que é o ângulo de incidência. Então, nesse caso você tinha um ângulo de incidência de 35 graus, né? Ah, e onde eu sei isso, pessoal? O ângulo de incidência esses valores eles têm no metadado da sua imagem, tá? Exato. Quando você abre lá no Snap quem já abriu, né? Quem não abriu você pode no Snap é muito legal porque o dado vem zipado. Você pode pegar esse zip e só arrastar direto para o Snap. E aí ele já entende tudo que tem lá dentro e ele separa para você entre o que é imagem, né? O que são as matrizes a representação matricial do seu dado e o que são os metadados. e aí, a depender do seu sistema sensor você tem, assim, centenas de variáveis dos metadados uma delas é o ângulo de incidência. E aí você pode você pode não você deve fazer esse tipo de ter esse tipo de atenção quanto ao ângulo de incidência. Então, toda vez que você utilizar RVI ou até mesmo outros índices é legal você fazer esse destaque que você calculou o RVI e deu esses valores para a área tal com base no ângulo de incidência X. Porque isso vai interferir bastante. E, inclusive, eles fazem uma estuda de três ângulos de incidência. Então, na casa dos 30, 40 e 50. E aí, depois você vai ter o que eu estava falando que são os plots famosos lá de correlação. Isso. E aqui, correlação entre os dados de campo, de soil moisture no campo e o meu retroespalhamento. O valor de retroespalhamento em decibéis. E aí, isso para vários ângulos e para várias polarizações. Então, você tem aqui, por exemplo, o exemplo que está mostrando agora é na polarização HH e VV 35 graus. E aí, você tem uma correlação bastante significativa. Dizendo o quê? À medida que vai aumentando o meu conteúdo ali de minha umidade, né? À medida que vai aumentando essa umidade, o meu coeficiente, o meu retroespalhamento, ele vai aumentar também. Então, você tem uma correlação positiva nesse sentido e para todos os testes que eles rodaram, obteve-se correlação positiva. Então, para as outras polarizações e para os outros ângulos também. E isso é muito bacana, né? Está comprovando aí com dados extraídos de campo que o negócio tem uma correspondência ali. isso. Uma coisa que eu acho que é importante salientar quando a gente está analisando, seja uma correlação ou uma determinação aqui, né? Um coeficiente de determinação ou um coeficiente de correlação, dependendo do caso, ele não apresenta os valores específicos, né? De coeficiente, mas é importante a gente entender que ele tem uma variável independente que é a umidade de solo volumétrica, né? Ou de solo, essa umidade de solo medida no campo e ela é explicada pelo reto espalhamento, o coeficiente de reto espalhamento. E uma outra coisa importante salientar quando a gente está estudando os índices SAR de vegetação que você falou no nosso episódio passado e é extremamente importante a gente pensar é justamente se o dado está em decibéis ou se ele está em linear. A gente precisa compreender alguns índices foram desenvolvidos para dados em decibéis, outros foram desenvolvidos para dados lineares, né? A gente passou, eu tive uma banca na semana passada de um orientando meu e o examinador ao falar, né? No caso sobre um dos índices só que era dual pol, ele queria saber qual era a unidade, porque se fosse decibéis relativos a metros quadrados, por exemplo, quando a gente trabalha com radar cross-section, ou seção transversal de radar, a gente normalmente utiliza aquele decibéis ajustados a metros quadrados, você passa a ter uma unidade e aí você teria aqui quantos decibéis, né? Oito vezes o decibel, enfim, aí você tem aqui os somatórios, duas vezes, enfim, em termos de potência ia escalar absurdamente, porque aí é log base 10, né? Exato. Oito vezes aquilo ia dar assim, ia estourar qualquer sensor, né? E tal. Então, é muito bacana isso, porque a maioria, acho que, maioria não, sei lá, todos que a gente já estudou aqui, é em unidade linear, né? em escala linear, né? Exato. E é claro, depois que você calculou essa coisa toda, aí cabe... Você pode utilizar para melhorar o contraste até. É, você pode utilizar a conversão lá, que é bem tranquila, para decibéis, para você melhorar a sua visualização. Mas o cálculo já foi feito. Agora, uma coisa importante também para salientar aqui no trabalho do Kim e do Vanzil, área agrícola. solo exposto e campo de milho, né? Cornfield. Há uma tendência, como a gente falou no episódio passado, de que esses estudos de índices SAR de vegetação sejam em áreas agrícolas. Essa dissertação que foi defendida na semana passada pelo meu estudante, nós fizemos o teste para os índices usando vegetação nativa de cerrado. E tivemos respostas muito interessantes. como os artigos ainda não saíram, a tese ainda está no processo de homologação, não vou dar spoiler aqui, mas é interessante a gente ter essa compreensão com relação a essas limitações, muitas vezes, do método, nem sempre o índice vai responder de forma satisfatória. Nós aplicamos tanto para dual-Pol como para quad-Pol impostagens e os resultados foram bem interessantes. separabilidade entre mata, cerrado e campo ficou bem legal. Eu usei, por exemplo, no Quad-Pol uma imagem Alos Paulsar do Parque Nacional de Brasília, um pouco mais antiga, mas como é uma área que muda pouquíssimo, a não ser quando tem um incêndio muito grande, e aí tem a rebrota, mas é uma área bastante controlada, de pouco acesso, enfim. Então, deu uma resposta muito interessante, assim como a postagem do Opol que foi feita com o RVI. Qual o próximo que a gente vai abordar aqui, Gustavo? Bom, eu pensei no PRVI, que ele é muito legal, que foge um pouquinho dessa regra de área de cultivo, que é do Chang. Chang 2018. Polarimetric Radar Vegetation Index for Biomass Estimation in Desert Fringe Ecosystem. Chang. Isso também na Transactions on Geoscience and Remote Sensing, da I3E. Aqui uma publicação de 2018, também Banda L, Alos Paulsar, e ele fala sobre o PRVI, que seria o Índice de Vegetação, o Radar Polarimetro. Isso. Ele até cita aí o Vanzil, olha aí. Começa aqui com a RVI, mostrando a equação do Vanzil, do Kim Vanzil, a gente sempre lembra do Vanzil e do Kim não. Coitado do Kim é o primeiro autor e só se lembra do segundo. É como se a gente só falasse do Etial. Não, é porque aqui desse artigo do Etial, né? Coitado do Kim. Mas é porque o problema é que aí é que está, é porque o tal do Vanzil ele é muito conhecido, inclusive acho que tem até uma decomposição polarimétrica que leva o nome dele. Ele é uma das referências, assim como o professor Eric Potier também. Então, fica meio complicado, né? Mas vamos dar os créditos aqui. O Kim é o primeiro autor, é o cara que vai ralar. Deve ser o autor da tese, da proposição e o outro, o Vanzil deve ser o orientador. Exatamente. Normalmente é assim que a coisa funciona, né? Aí aqui o PRVI ele tem um cálculo um pouquinho diferente, né? Mas que a gente vai ver esse tipo de formulação em outros também. Que é você deslocar, fazer um shift no grau de polarização, então você coloca um menos o grau de polarização, né? Isso tudo multiplicado pelo sigma zero HV, né? E por que o HV? Porque aí no artigo mesmo eles colocam que existe uma relação que a relação que existe entre o grau de polarização e a polarização HV ela é mais sensível às mudanças na biomassa, né? Exato. Além da... Eu acho que eu comentei isso no episódio passado. Além da polarização HV, a polarização cruzada, ela reduzir a ambiguidade que existe no grau de polarização, né? Então às vezes, por exemplo, uma superfície que não está vegetada, zero vegetação, ela tem um grau de polarização muito parecido com uma superfície que tem uma vegetação mais esparsa. Isso é essa ambiguidade que a utilização da HV também tende a reduzir, né? E aí o intuito nesse caso também é estimar biomassa, né? Eles colocam pelo Leaf Area Index, o índice de área foliar que é um dos grandes estimadores em censureamento remoto-ótico da quantidade de biomassa. Mas eu queria fazer um comentário um pouquinho antes de você avançar nesse sentido só para a gente marcar aqui uma segmentação. E aí eu retorno porque quando eu fiz o nosso episódio deixa eu verificar aqui eu comentei com você no backstage sobre os episódios e ele está entre os 10 mais ouvidos deixa eu colocar aqui o episódio 130 né? Ou seja há 34 episódios atrás nós falamos sobre índices espectrais de vegetação. Eu tinha feito uma uma masterclass para os nossos estudantes fechada para os nossos estudantes foram seis horas e meia e naquela masterclass eu fiz uma separação ampliando as discussões que tem na literatura para cinco grandes grupos e dentro dos grandes grupos eu coloquei os índices SAR de vegetação como quinto grupo e se hoje eu for fazer essa separação eu vou dentro dos índices SAR de vegetação perceber isso eu falei na aula mas eu estou trazendo aqui porque eu não me lembro se eu detalhei isso no episódio 130 mas os índices SAR de vegetação eles são ou baseados no coeficiente de reto espalhamento ou baseados no grau de polarização então você pode fazer essa diferenciação por exemplo quando ele faz a comparação aqui quando o Chang faz uma comparação nessa questão aqui comparação entre o RVI e o PRVI ele está comparando um índice que é predominantemente baseado em coeficiente de reto espalhamento que é o caso do RVI com o balizamento que a gente tem pelo grau de polarização do PRVI e aí ele faz essa essa comparação muito feliz um artigo muito legal da gente discutir aqui no nosso episódio eu queria só marcar isso e deixar isso registrado ou seja os índices SAR se subdividem em coeficiente de reto espalhamento e grau de polarização essas são as filosofias utilizadas para a criação desses índices SAR de vegetação sim é e assim esse ele tem essa outra particularidade também que é ser aplicada em uma área que não necessariamente é de cultivo inclusive uma área bem extensa próximo ao mar mediterrâneo uma coisa assim e a gente tem Israel né é tem uma figurinha deserto de Negev isso aqui na área ele tem aqui uma área inclusive com cobertura laida as montanhas da judéia né uma área baixa a área de estudo dele é próximo ao mar morto é Israel entre Israel em direção ao Egito é o Estado de Israel sim né é uma área bastante seca né isso lá no finalzinho ele coloca aqui né nas franjas de deserto ecossistema de franjas de deserto né isso lá embaixo tem uma uma figurinha colorida do índice né e aí dá pra gente ter uma e aí dá pra gente ter uma noção aí o índice inclusive fatiado já né a gente tem uma noção entre o que foi né é uma figura composta por por duas né dois subplots o primeiro é uma composição colorida utilizando os dados vamos dizer assim originais né as polarizações mas operações aritméticas entre eles é HH menos VV no canal vermelho HV mais VH no canal verde e HH mais VV então na primeira é HH menos VV e no azul ele coloca HH mais VV então ele faz combinações por meio de operações aritméticas com as bandas agora uma coisa que me aborrece é o cara fazer um fatiamento em que na primeira classe ele varia 0,3 na segunda ele varia 0,1 na terceira ele varia 0,2 depois 0,2 depois 0,2 depois 0,1 depois 0,2 depois 0,2 e depois ele vai e seja feliz é isso eu não entendo porque que não se faz intervalos iguais ou quebra natural até porque se você faz intervalos com 0,1 você mostra a sensibilidade do índice eu estou te falando porque quando eu desenvolvi o RCGB a relação caolinita-gibsita para grau de intemperismo de solos tropicais na minha tese de doutorado eu fiz o fatiamento com 0,1 para mostrar quão refinado era ou seja as nuances de variações mineralógicas num solo caolinítico ou seja eu estou trabalhando dentro de uma classe mas eu consigo ter variações de 0,1 e várias classes ali isso aí cara mostra a potencialidade do índice por isso a minha birra aqui mas isso é coisa de gente que tem toque que olha para um negócio desse e fala por que o cara usou 0,2 0,1 só faltou um 0,3 enfim e subindo foi subindo exato então faça um fatiamento bonitinho ou então use quartiz ou use qualquer estratégia mas não faz desse jeito não fica triste eu vou sempre no sentido do quebras naturais o algoritmo de Jenks que é sempre muito bom mas você é mais elegante você é mais elegante na adoção eu que sou mais pedreira eu vou por uma lógica um pouquinho mais tradicional ali enfim né vamos 0,1 0,1 fica lindo não vai mudar muita coisa pois é e assim dá para a gente ver a componente mais de vegetação os pixels que tem essa essa pegada mais de vegetação e atrelado a isso ele também traz correlações com dados de biomassa né coletados e os dois índices tanto o RVI quanto o PRVI que é o que ele está propondo aqui né e dentro do mesmo do mesmo local ali de validação o RVI apresentou uma correlação com dados de biomassa né da ordem de 0,5 né o coeficiente R quadrado né mas o RVI em escala linear isso isso o RVI em escala linear já o PRVI em decibéis ele apresentou um R quadrado de 0,74 excelente excelente é e que é uma coisa que assim por exemplo no artigo passado você tem alguns que dali é 0,4 0,5 0,5 0,6 quando muito então e isso dentro de um ambiente vamos dizer assim controlado que é um ambiente agrícola né aqui já voltado para um ambiente de vegetação natural você tem um coeficiente de de determinação desse é muito bom e aí ele utiliza né faz uma uma espécie de engenharia reversa para chegar numa equação para estimar a biomassa é o que ele faz é a partir do já que ele fez a a verificação a correlação entre o índice dele e a biomassa e chegou a esse coeficiente de correlação ele usa a equação linear que ele definiu na regressão e aí ele faz a estimativa o que ele está fazendo aqui por isso que seria interessante ele apresentar não o coeficiente de correlação mas o coeficiente de determinação ah mas um é o quadrado do outro tudo bem não há nenhum problema com relação a isso mas você explica de forma mais elegante e aí eu estou falando como ex-editor associado de revista brasileira de cartografia durante vários anos como revisor de artigos científicos como orientador de teses e dissertações eu sou enjoado para ler artigos justamente porque eu tenho essa visão do revisor né eu por exemplo pediria que o indivíduo fizesse no artigo a representação do coeficiente de determinação para mostrar quanto da variável PRVI explica o teor de biomassa porque aí o que que ele pode fazer ele pode pegar essa imagem aqui do índice e transformar por meio dessa equação em um dado de biomassa que é o que ele tem aqui ó é exatamente isso a unidade é quilogramas por metro ao quadrado então é legal a gente pensar nisso estou falando também como alguém que desenvolveu já vários índices espectrais no caso na faixa ótica né a minha minha tese doutorado foi nisso depois eu desenvolvi índices de vegetação enfim e eu estou sempre quando faço as validações eu sempre busco a equação que explica que ajusta o melhor modelo e depois eu faço essa verificação porque senão você fica quando você pega um índice espectral ou um índice SAR né que não é basicamente uma relação espectral mas sim uma relação mais de estrutura e elétrica você se você aplicar só o índice mostrasse a variação ali espacial você teria um valor proporcional a biomassa espacializada em decibéis que é a proposição dele nesse índice então é importante que se faça o ajuste e a partir da equação que você tem você vê o quanto eu vou multiplicar né o meu a minha variável dependente né para explicar a minha variável independente quanto eu vou multiplicar e vou somar que é o coeficiente angular e o coeficiente linear da equação da reta isso a equação da reta exato e interessante aqui o transecto que ele faz né da relação de variação espacial de biomassa e da variação do índice esse artigo é muito bem estruturado é muito bem construído tem uma uma resposta muito interessante ah eles são três autores né é o Shang Shoshani e O né O H é O né deve ser isso interessante ah porque o nome dos caras estava aqui ó isso então é Shang colaboradores 2018 e 18 maravilha bom eu acho que a gente pode fechar com um do mandal né é o mais famosinho que é o DPRVI porque é aquele que a gente tem um acesso dos mandais que está aqui é o 2020 é o é o que vem antes deixa eu ver aqui de quanto ele é é o Dual Polarimetric Radar Vegetation Index eu quero a indicação do peraí eu estou com eu estou com alguns artigos ah está aqui pronto Dual Polarimetric Radar Vegetation Index isso for cropping growth monitoring using Sentinel-1 SAR data isso aí que é o ou o índice de vegetação radar polarimétrico dual para monitoramento de crescimento de culturas usando dados Sentinel-1 SAR isso é estou gastando em inglês aqui e as traduções né estou aproveitando simultânea tradução simultânea é tradução simultânea deixa eu só fazer um comentário eu fiz em 2017 eu fiz um curso na China né de planejamento urbano e construções eu fui convidado pelo governo chinês fiquei um mês lá em Xangai em Dália em Tindão e conhecendo estudando e tendo aulas e você tem aula domingo né os caras não tem essa é aula domingo era a delegação brasileira portuguesa cabo-verdiana guinense né o pessoal de Guiné-Bissau e Macau e aí os portugueses diziam não domingo é dia de missa então nós não podemos ter aula e tal a gente entrava na onda agora uma das coisas nós tivemos um professor que também era professor numa universidade na Inglaterra e ele sugeriu tanto para nós como para os portugueses se a gente quisesse ele daria aula em inglês sem a necessidade da tradução simultânea nós topamos outros grupos não toparam e aí continua no esquema cara imagine uma pessoa como eu que tem déficit de atenção assistindo uma aula em mandarim aí o professor falava em mandarim aí ele parava e aí o tradutor vinha e dizia o professor quer dizer tal coisa não sei o que aí ele voltava o mandarim eu já tinha esquecido o que o tradutor tinha dito já tinha me perdido o cara ia para o quadro usava umas transparências foram vários professores né foi um curso muito legal mas cara foi um exercício muito complexo imagina o tanto de energia gasta para você entender isso aí eu lembrei porque você falou em tradução simultânea e tal eu me lembrei do que foi ficar um mês tendo aula em tradução simultânea do mandarim para o português amigo que complicação eu preferia que fosse em inglês porque a gente dá uma rateada no início mas depois engata e pronto volta quando você fica um tempo parado sem falar você esquece mas entrou no avião daqui para lá você já ouve o comissário você já vai treinando o ouvido pronto rapidinho volta isso é muito interessante você não perde mas enfim vamos lá bom antes de começar aqui a gente vai fechar com esse por conta do fato de ser do Alpol né mas o fato de ser o mandal o cara ele só trabalha com isso é brincadeira mas a atuação mais efetiva dele é em índice de vegetação tá e é índice de vegetação agora ele é daquele microwave remote sensing lab de Mumbai na Índia que a gente falou na semana passada isso mas agora assim eu falei até sobre isso no episódio passado o índice pode ter sido pensado por quadipol mas você tem chances ali de adaptar para o dual principalmente por conta daquele negócio que eu falei do teorema de reciprocidade quando você usa polarização cruzada então por exemplo o RVI que a gente falou lá no início ele tem uma uma versão dual tanto para quem é polarização V quanto para quem é H quem vem VV e VH e quem vem HH e HV você tem essa possibilidade vai ser tão eficiente quanto o RVI quad depende aí meu amigo depende de todas aquelas infinitas variáveis que estão envolvidas no censuramento remoto por radar e também na tua área de estudo tá mas existe essa possibilidade e também a frequência né é e tem a questão também que é primordial de você trabalhar em bandas específicas né às vezes um índice foi pensado e validado na banda L em quad e aí você tá lá não beleza eu vou transformar isso para dual mas aí você quer aplicar no dual e banda C aí tem diferença cara muita diferença inclusive a depender da sua área de atuação então você tem que tomar muito cuidado né mas um problema que a gente esbarrou agora Gustavo que eu comentei com você e vou aproveitar e abrir aqui porque isso a gente vai dar uma olhada para tentar solucionar quer dizer solução a gente já pensou mas por exemplo existe um Radar Forest Degradation Index que a gente não vai abordar aqui mas que é uma diferença normalizada é uma diferença normalizada entre polarizações que foi pensado para para a banda L né e desenvolvido né para sistemas com banda L e usando polarização HH e HV muito bem eu creio até que de repente pelo tipo de polarização eu preciso dar uma lida no artigo depois com um pouco mais de calma vou fazer isso porque a gente está gravando o PDI-SAR também então a gente está produzindo conteúdo organizando o evento e gravando o curso mas aplicando por exemplo os dados usando esse princípio de reciprocidade com os dados Quadipol do Alus Palsar tanto faz você usar HH ou VV e tanto faz você usar o HV como o VH tranquilo porém quando a gente aplica no Sentinel você inverte o resultado então isso é algo que a gente vai investigar porque como a gente está falando de degradação no bioma amazônico é um dos índices que a gente pretende mostrar né e a gente vai trabalhar no evento também já dando um spoiler para também lembrar as pessoas e sugerir que elas se inscrevam vou até colocar aqui o bannerzinho né com com o link de inscrição novamente e lembrando para quem está ouvindo que está na descrição do episódio o link geocensor.com.br barra radar traço descomplicado traço inscricau barra traço ytb isso porque a gente tem inscrições para vários para a gente saber quem está vindo do instagram do youtube então por isso que tem esses links um pouquinho mais longos mas a gente vai trabalhar com os dados halos mais antigos vai trabalhar com os dados sentinel então a gente vai trabalhar também duopol quadpol para a gente ver banda l banda c porque a gente tem aí a expectativa esse ano do missar né que será um sensor na banda s que vai ser construído está sendo foi implementado pela iassarow que é agência espacial indiana e banda l pela nasa missar é uma integração americanos e indianos para um radar que terá os dados muito provavelmente pelo que está sendo discutido disponibilizados de forma gratuita no alasca satellite facility então esse ano a gente vai ter um sistema se tudo der certo e vai dar nós vamos ter aí um sistema com banda s e banda l para a gente investigar e o ano que vem banda p no biomass então é fundamental a gente ter essa compreensão dessas questões e por isso a gente está discutindo tanto isso e no evento a gente vai usar tanto quadpol banda l duopol banda c nós vamos usar mesmo o fato do alus pausar que a gente está utilizando são os dados até 2011 que foi quando foi descomissionado os dados do alus 1 que estão disponíveis de forma gratuita mas é a gente já se preparar para o que vem aí em termos de inovação esse ano certo? exatamente bom aqui para o nosso DPRVI o cálculo é bem simples e ele é naquele contexto de índice com base em grau de polarização que é novamente fazer esse shift no grau de polarização de 1 menos o grau de polarização vezes um parâmetro que é o parâmetro beta e o grau de polarização aqui ele chama de M que é o seguinte esse grau de polarização é o mesmo é o mesmo modo de calcular do baracate que foi o artigo que eu apresentei é é um artigo mostrando como se calcula o grau de polarização porque existem N maneiras de calcular o grau de polarização né é acho que está aí ó nessa página aí aí ó M é igual a tarará tá vendo a equação 2 aí e o que que acontece é esse esse paper específico do Richard Baracate foi o que a gente apresentou no último post do dica de leitura tá que está aqui ó que está aqui ó que está aqui ó o grau de polarização e o principal e o importante do quinhent matrix 1977 eu acho isso fantástico pois é e aí aí ele apresenta toda a questão teórica e a formulação até você chegar no cálculo né que é bem simples na verdade a equação tá é igual o pessoal falar é igual a MC quadrado é simples pra caramba mas até pra chegar lá o problema é só chegar né você vai quebrar a cabeça é só ter tido a ideia né exatamente fora isso é uma bobagem né o cálculo leva em consideração esse essa forma de calcular o grau de polarização que ele tá chamando aqui de M e o parâmetro beta que é multiplicado por esse M aí é 1 menos M vezes beta é uma medida de qual mecanismo de espalhamento dominante tá ali naquele naquele pixel e aí o que que acontece tem um mecanismo dominante como que eu sei disso existe uma maneira assim eu posso pegar o alto valor da minha matriz de covariância né que a gente já falou disso aqui lá nos episódios de polarimetria é eu pego o valor o maior valor de alto valor né absoluto ou seja eu tiro o sinal vamos supor eu tenho um valor menos 1300 eu tiro esse menos o valor o valor dominante é o 1300 né e aí ele faz uma pra você não ter é problemas com escala né ele faz uma normalização desse alto valor dominante só isso o mecanismo de espalhamento dominante vai ser dado pelo maior valor de alto valor simples assim e aí você multiplica isso né pelo grau de polarização e subtrai um perfeito você já tem o seu é dprvi tem uns esses gráficos ali de cima ali também são clássicos né que é é um chama ai é polar isso polar plot que é o seguinte ele põe ali o então ele mostra esses esses plots né que são os polar plots parece uma fatia de pizza aí onde em um eixo da fatia você tem o grau de polarização e no outro eixo você tem o arco cosseno do parâmetro beta né então vai ser uma medida angular em um eixo e na outra medida vai ser a medida do grau de polarização que varia de zero a um então zero seria uma onda totalmente despolarizada e um uma onda totalmente polarizada e aí nesse meio do caminho a gente tem ondas parcialmente polarizadas tá certo e esse e esse arco cosseno seria em relação ao componente é retrospalhado dominante né isso exatamente e aí ele traz é uma informação angular por isso o plot polar né e aí ele traz uma a concentração dos pixels da sua imagem ou de uma região específica da sua imagem dentro desse espaço polar né com relação ao grau de polarização e o arco cosseno do parâmetro beta e aí você vê como se fossem uns caminhamentos assim né e ele parece a interpretação também é um pouco no plano H alfa um preço do escate no meio e uma dispersão né para as bordas a coloração indica essa concentração de pixels né isso a densidade de pixels exato e aí onde ele está por exemplo ele traça alguns casos né onde vai ser onde aquela concentração vai significar vegetação e onde aquela concentração vai significar por exemplo solo exposto igual se eu tenho um um M né um grau de polarização abaixo de 0,2 né e uma um parâmetro angular do meu do meu coeficiente beta próximo dos 60 graus que é o limite superior desse ângulo né ou seja na minha fatia de pizza ele está lá no comecinho lá perto da pontinha da fatia da origem isso perto da origem então ele vai ser ele tem né uma tendência a ser vegetação certo agora se ele tem um M né muito alto próximo de 1 e uma medida angular do beta próximo de 0 ou seja ele está lá na outra ponta da fatia aí ele já vai ter características de solo exposto isso e com isso com o caminhamento dessas áreas de densidade ao longo dessa fatia desse polar plot você vai vendo a evolução dos ciclos fenológicos isso essa é a ideia essa é a ideia você colocar isso numa perspectiva temporal ou seja vários plots desse né pra cada aquisição ao longo do tempo e você vai monitorando essa região e assim você sabe qual estágio que está né e ele faz isso pra três culturas né ele inclusive mostra aqui os estágios de crescimento logo no início ó do trigo canola e sócio né então ele tem um início ali que é justamente quando você tem uma resposta de solo e depois quando você vai mudando essa esse coeficiente de reto espalhamento ele vai saindo de algo mais especular mais superficial pra algo mais volumétrico e aqui no caso por exemplo do trigo da canola e da própria soja dependendo do espaçamento você tem inclusive resposta se for uma coisa mais espaçada você tem uma resposta do tipo double bounce então é muito interessante esse artigo do Mandau justamente por causa dessa possibilidade de você identificar a partir de um índice mas voltando pra análise de áreas agrícolas tá aí a importância e é por isso que o pessoal da agronomia da engenharia agrícola tem que ficar tão atento com relação aos dados de radar porque eles são extremamente interessantes pra esse tipo de monitoramento né exatamente acho que fechamos né Gustavão sim sim assim é claro que existem N outros aí tem vários outros aqui abertos a gente selecionou apenas três pra poder tratar falamos um pouquinho do grau de polarização do Baracá mas não podia deixar de citar mas é interessante a gente simplificar até porque a gente novamente extrapolou uma hora né então a gente acontece com frequência né mas é por aí mas eu tô muito satisfeito Gustavo eu acho que a gente tá criando uma cultura na área de censureamento remoto de micro-ondas ativo a gente vem fazendo isso desde o curso Sistema Sensores quando a gente falou sobre as micro-ondas tanto ativas como passivas né e agora a gente tá né com essa que é uma ideia antiga nossa né do PDI-SAR e entrando aí com essa possibilidade e criando uma cultura como o Christian da Scripts Remote salientou num post recente né pra que as pessoas acompanhem essa minissérie pra ver o quanto a gente tá ensinando né seguindo uma lógica que vai ser a lógica do curso também né a gente só não vai abordar aqui na nossa minissérie a parte de tomografia mas a tomografia entra depois mais à frente no curso também principalmente pela disponibilidade do Biomass né sim quem já conhece aí os nossos nossos cursos né sabe que eles nunca irão ficar estagnar aí no tempo né então toda vez a gente tá atualizando é basicamente toda vez que lança uma turma nova a gente coloca mais conteúdo ou atualiza um conteúdo que já tá um pouquinho mais defasado então pode ter certeza que na próxima turma aí a gente já vai colocar essas questões de tomografia pro pessoal já ter esse esse contato né porque a ideia é ir não é jogar tudo de uma vez principalmente num assunto desse que muita gente não conhece e tal a gente vai aos poucos aí quando o cara já tiver uma bagagem legal ele consegue evoluir nos assuntos mais complexos é você sabe que hoje eu tava pensando queria já compartilhar com você e com a nossa audiência o sistema sensores tem dois módulos né a gente descreve os fundamentos e depois o sistema sensores que é um curso que eu tenho muito carinho eu construí a minha linha de pesquisa há mais de 20 anos e tá disponível tá aberto inclusive né aliás ele normalmente fica aberto mas eu tô começando a pensar depois que passar o PDISAR mais à frente em criar um módulo pro sistema sensores de censureamento remoto extraterrestre ou seja ao invés de ficar só na observação a gente começar a falar dos sistemas que observam o sol né tipo o Solar Dynamic Observatory e tantos outros né faixas do espectro entrar em ultravioleta enfim eu já tô pensando hoje hoje me veio isso porque a gente tava discutindo com a nossa equipe né e a questão da arte dos sistemas sensores e o satélite tava virado pra cima e aí eu pedi que colocasse virado pra baixo e aí os caras acham muitas vezes né quando eu faço um comentário como esse que é um preciosismo meu eu falei não é porque o módulo que a gente aborda no curso é sensoriamento remoto de observação terrestre então existe um conceito aí mas como existe também em sistemas de observação extraterrestres né ou de espaço sideral é interessante que o satélite fique pra baixo aí depois me vê um instalo peraí por que que eu não coloco um módulo específico lá então deixa a poeira baixar deixa a gente implementar algumas coisas que já estão na frente mas em breve sistemas sensores vai ter mais um módulo aí quem sabe a gente aumenta mais umas 10 horas aí de recurso né com certeza o pessoal adora exato exato até porque os cursos ficam abertos direto né o cara que entra ele fica com acesso aí até enquanto o curso estiver rodando enfim né então as atualizações estão sempre disponibilizadas meu amigo é sempre uma alegria estar com você conversando sobre censureamento remoto sobre outras coisas também sobre rock and roll sobre outras coisas legais com certeza mas é sempre uma alegria me encontrar com você semanalmente para a gente conversar sobre os nossos projetos e principalmente sobre o nosso podcast que é um algo que a gente tem tanto carinho em produzir né estamos chegando aí estamos com mais de 38,5 mil downloads de podcast com mais de 45 países dos que constam na estatística né que tem audiência do fascinante mundo do censureamento remoto eu queria agradecer a todos que nos ouvem independente de onde estejam a gente está sempre tendo aí uma audiência muito legal e constante e a gente está sempre preocupado em retribuir com informação de qualidade beleza meu amigo fique bem se cuide e é você que nos ouve também uma boa semana e a gente se vê em breve um grande abraço valeu é isso até a próxima um grande abraço tchau tchau